Pessoal, outro foi esse vídeo para trocarmos aqui uma ideia se o imposto é não um roubo. Eu fiz uma enquete no meu telegram e em outras redes sociais em que eu perguntei a pessoa se o imposto é não um roubo. A maior parte das pessoas disse que o imposto é sim um roubo feito pelo governo. No entanto, algumas pessoas foram e comentaram de que não é realmente um dever para um bem comum, de que todos nós temos que contribuir para um bem comum de todos nós, de que o governo deve salvaguardar para o bem de todos. Então, nós temos que financiar o governo por intermédio dos impostos. Então, eu vou aqui trocar uma ideia convosco. Vou contar uma história e depois vamos ver se chegamos ao mesmo tempo à conclusão se o imposto é não ou não um roubo. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que estamos nesse momento em promoção da fraternidade de Itoshi. Vocês sabem que eu lancei o meu e-book Bitcoin Simplificado e também o curso Bitcoin 101 que está composto por 6 módulos. Então, se você quiser aprender sobre criptomoedas, aprender sobre Bitcoin, como investir em criptomoedas, como ganhar dinheiro com criptomoedas e fazer parte da nossa fraternidade de Itoshi, temos como objetivo alcançar 10 mil membros até o final do ano e você vai entrar pagando apenas 10 mil kwanzas por cada dois meses e traz acesso à nossa rede de networking, dicas de investimentos e também como você pode se conectar com pessoas que estão dentro da nossa fraternidade e aprender a investir em cripto e não só, como você pode se tornar uma pessoa melhor dentro da nossa fraternidade. Então, entre com tanto conosco no Telegram, o número vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários para você entrar em contato e faça parte da fraternidade Itoshi. A promoção é por tempo limitado, as vagas são limitadas. Voltando aqui à nossa conversa dos impostos. Então, a ideia que eu quero trocar convosco é sobre uma história de quando eu estava na Lituânia. Então, eu estava estudando na Lituânia por volta de 2020, já são por aí três anos atrás. E numa aula, o professor pergunta se o imposto é ou não roubo. O professor é um professor lituano, né? E ele pergunta isso, claro, falando em inglês. How do you guys think about taxes? O que é que nós pensamos sobre impostos? Se isso é um roubo ou não, devemos pagar impostos ou não. E dentro da sala de aula, nós tínhamos pessoas de várias nacionalidades. Eu, o angolano, eu era um angolano que estava lá na sala. Temos pessoas de Camarões, do Gana, da Alemanha, Lituânia em si e também da Turquia. São as nacionalidades que eu me lembro, pelo menos nesse momento. Então, dessas nacionalidades, você consegue notar que os únicos países que, digamos assim, são de nível médio, tem um bom padrão de vida é apenas Lituânia e também Alemanha. Um pouquinho Turquia, né? Mais Turquia, apenas problemas de inflação, mas pronto. Um pouquinho Turquia. Mas Angola, Gana, Congo, Camarões, nós temos um padrão de vida abaixo. Nós temos economias emergentes. Turquia, eu também posso considerar como uma economia emergente. Não sei se cai bem essa definição, mas pronto. Mas Turquia não tem um padrão tão alto como os países que fazem parte da União Europeia, especificamente Alemanha, que é a maior economia da Europa, e também Lituânia. Então, a questão era se imposto é roubo ou não. E o engraçado é que todos nós que vivemos de países emergentes dissemos a mesma coisa, imposto é roubo. Eu, como avulano, disse que imposto é roubo, naturalmente. Por causa da experiência que eu tenho, o colega do Gana também falou que imposto é roubo. Claro, então os governos são ladrões. Do Gana é a mesma coisa. Do Congo é a mesma coisa. Da Turquia também falou exatamente a mesma coisa. Ou falaram. A Turquia até era um... Eu me lembro que depois da Lituânia era o segundo maior número lá na sala. Eles responderam que imposto é roubo. E o engraçado é que o pessoal da Lituânia e o pessoal da Alemanha, ambos eram unânimes em dizer que não, imposto não é roubo. De que nós temos que ajudar o governo, nós temos que financiar o governo para um bem comum. Então, o que eu tenho aqui para vocês, para vocês que tenham uma ideia, é de que, na essência, eu acredito que imposto não é roubo. Desde que o governo faça bom uso desses impostos. Então, governos de nossos países não fazem bom uso do dinheiro dos impostos. Governos de Angola não fazem bom uso do dinheiro dos impostos. Do Gana, da Turquia, do Congo, não fazem bom uso dos impostos. E de maior parte dos países emergentes. No entanto, governos de países de primeiro mundo, ou de países que têm um bom padrão de vida, como Lituânia e Alemanha, esses fazem bom uso dos impostos. É por isso que estão na posição que se encontram no mundo. Porque eles têm o recurso que têm, muito ou pouco, usam esses recursos e proporcionam um bom padrão de vida para os cidadãos dos seus países. Então, os cidadãos dos seus países, com uma forma de gratidão, eles não têm ressentimento em pagarem o imposto para os seus governos nesse caso. E uma coisa curiosa que eu notei é que, pelo fato dos governos desses países desenvolvidos estarem a proporcionar um bom padrão de vida aos cidadãos, eles já doutrinam as pessoas desses países, desde pequenos na escola, de que têm que pagar impostos e como é que podem pagar os seus impostos. Então, as crianças desses países, como estudantes universitários, eles já aprendem a partir da escola, de como é que eles podem pagar os impostos, de quais são os benefícios dos impostos. Eles já aprendem tudo isso. Eu falo experiência própria a partir da faculdade. da universidade. Então, eu não aprendi muita coisa de impostos. Praticamente, não se falava muito de impostos. Mas, depois de eu estar aqui, de estudar aqui em países europeus, eu ouvi falar muito de impostos na universidade. E eles nos ensinam como é que nós podemos pagar os impostos, como é que nós podemos pagar todo tipo de impostos, para ser direto ou indireto. Se é IVA, ser imposto das casas, se é de algum ganho que eu tive numa sala ou numa empresa, eles te ensinam de que tu tens que pagar e como é que tu deves pagar. Mas, nós agora não falamos tanto de impostos. E, no final, queremos cobrar os impostos. Falamos na questão de escola. Não ensinamos muito. E essa é uma coisa que eu acho que os governos de países emergentes, eles já sabem que não proporcionam um bom serviço. Então, eles evitam falar muito de impostos. Mas, apesar de que, no fim, eles vão falar. Mas, eles procuram ensinar muito bem o que é que estão nos meados dos impostos. Ou seja, você paga o imposto, mas você não sabe se vai pagar para quê, qual o benefício. Tipo, tu estás numa situação de que tu tens uma visão cega. Tu não sabe se você vai pagar por quê aquele imposto. Mas, só acho que vivem em países que têm um bom padrão de vida. Eles pagam os impostos e têm um conhecimento, pode não saber de maneira aprofundada, mas têm um conhecimento geral do benefício desses impostos, do que é que estão pagando esses impostos, e de como aquilo vai beneficiar tanto aquela pessoa, como o seu vizinho, como também a sua descendência. Então, essa é uma coisa curiosa que eu notei de países que têm um bom padrão de vida e de países que são assim, de uma economia emergente. Então, se você vive num país em que tem um bom padrão de vida, em que o governo fornece bons serviços, eu não vejo problema nenhum em se pagar impostos. Eu acho que, nesse caso, o imposto não é roubo. Como deu o caso dos colegas lá da Alemanha. A Alemanha tem um padrão de vida excelente, país de primeiro mundo. Então, sempre nesse tipo de países, você pode pagar os impostos e você não sente, não tem ressentimentos. Mas, se o governo não proporciona bons serviços, aí já é um problema. Por exemplo, os impostos foram criados, claro. Não vamos aqui entrar muito lá na história, quando começou, com o meio de financiar guerras e tudo mais. Vamos aqui focar no modernismo por enquanto. Ficar aqui no modernismo por enquanto. Então, atualmente, se tu pagas, por exemplo, imposto, vamos lá ver imposto para estradas, taxa de circulação, e o governo não fornece estradas em condições, é roubo. Isso é roubo. Se eu estou a pagar por um serviço, todos nós temos carros, estamos a pagar por um serviço, para termos boas estradas. O governo não está nos dando boas estradas, não está nos dando estradas em condições, não está nos dando autoestradas, pontos em condições, não está nos dando valias de drenagem. E sempre que chove, as estradas ficam cheias. É roubo. Então, não vale a pena pagar. Então, se eu estou a pagar por uma coisa, e não está nos proporcionando aquele serviço, então não vale a pena pagar. Melhor deixar as coisas como estão, e nós nos viramos como tem acontecido. Então, se alguém tiver a pagar, vamos lá ver, por uma, exigir uma educação de qualidade, e você está a pagar por um imposto, para que haja uma educação de qualidade, tanto para ti, como para os seus filhos, ou para pessoas próximas a ti, para os seus irmãos, tantos mais. E o governo não está a proporcionar essa educação de qualidade, não está em roubo. Isso é simples. Se eu estou a pagar muitos impostos, e o governo não está a proporcionar educação de qualidade, isso é roubo. E uma coisa que eu notei, é que eu estou aqui refletindo convosco, é que se você não pagar os impostos, o governo vai aparecer na tua casa com uma arma na cabeça, vai apontar uma arma na tua cabeça, e que você tem que pagar aquele imposto, e você é obrigado a pagar aquele imposto. No entanto, se eu pagar o imposto, e o governo não cumprir com a sua palavra, de fornecer ou usar muito bem aquele dinheiro, o que é de se esperar, o que é o normal, usar aquele dinheiro para proporcionar bons serviços, para proporcionar bons serviços públicos e tudo mais, para os cidadãos, a polícia não vai na casa do governo apontar a arma na sua cabeça. Então, já temos aqui um duplo padrão. Então, se você, como cidadão, não paga, você tem uma arma na sua cabeça, o governo vai, pode penhorar teus bens, pode ficar com teu carro, com tua casa, com teu terreno, alguma coisa assim do gênero, mas se o político não faz, não cobrir o seu papel, não tem a responsabilidade na sua cabeça. Então, isso é um duplo padrão. Isso é um duplo padrão. E isso acontece mais em países do terceiro mundo. Por quê? Porque em países do primeiro mundo, não uma parte das vezes nem sempre, mas não uma parte das vezes, se acontece corrupção, porque se não se está a utilizar bem o dinheiro do imposto, é porque há corrupção. Então, se há um caso de corrupção, e esse caso vem à tona, o que acontece é que os políticos, de maneira voluntária, muitas vezes, ou por força da população, eles demitem. Eles saem. Mas em países do terceiro mundo, isso não acontece. Países que não usam bem o dinheiro dos impostos. Quando há um caso de corrupção que vem à tona, e a população tem o conhecimento daquilo. Mas que a população faça protestos, reclame, o político não se retira. Ele continua lá naquela posição e não interessa. Nada muda. Tudo continua na mesma mesmice. E isso é uma coisa muito curiosa. Isso aconteceu quando? Em Espanha, quando descobriram o primeiro-ministro que fez um uso indevido do dinheiro antigo, antes de entrar esse novo que está lá nesse momento jovem, e ele se despediu. Ele saiu. Boris Johnson, a mesma coisa. Boris Johnson fez um uso indevido dos impostos, fez as festas que fez no tempo da pandemia, e por força da população, ele saiu como primeiro-ministro do Reino Unido. Então, tu consegues notar um padrão de que em países do terceiro mundo, quando a pessoa aparece em caso de corrupção, e corrupção, para mim, a dimensão da corrupção é utilizar o dinheiro público para fins que não se deviam. Essa é a dimensão para mim. E, de uma maneira mais simples, é utilizar o dinheiro de imposto para algo que não devia. se o país terceiro mundo disse que não acontece, então não vale a pena pagar os impostos. Então é roubo. Então é roubo. Se você ainda faz parte de um país, e o governo não cumpre com a sua palavra, quanto ao uso dos impostos, e você está sempre na rua a protestar, está sempre nas redes sociais a protestar, está sempre a seguir protestos de ativistas, de coisas assim do gênero. Você vai fazer o protesto errado. Eu acredito que o protesto certo você devia fazer não pagar os impostos. Porque não pagar os impostos enfraquece a corrupção. A corrupção é nada mais, nada menos, que o uso errado do dinheiro dos impostos. Então, se não tiver dinheiro dos impostos, não há corrupção. Então, se você quiser protestar, para mim, a melhor maneira de você protestar contra um governo que não fornece um bom padrão de vida para ti ou para a tua família, é não pagar os impostos. Se você não tiver a pagar os impostos, o governo não se financia. Se o governo não se financia, não tem como utilizar aquele dinheiro para fins que não devia, que nesse caso é corrupção. Então, para mim, a maneira certa de você protestar é não pagando os impostos, nesse caso, vivendo num país onde o governo não cumpre com a sua palavra. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Deixa abaixo nos comentários do ponto de vista em relação aos impostos, né? Se é roubo ou não. E, claro, se você vive num país que o governo cumpre com a sua palavra ou não, deixa aqui embaixo nos comentários. E se eu tiver alguma ideia de algum comentário que você acha que é benéfico aqui para a comunidade, também deixa aqui abaixo nos comentários, claro. se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e partilha esse vídeo na sua rede social e até grupos do WhatsApp para obrirmos aqui a população do geral se o imposto é realmente roubo ou não, né? E não se esqueça que estamos nesse momento em promoção. Se você quiser aprender a investir em cripto, fazer parte da fraternidade e participar de nossos eventos exclusivos e quer acessar o nosso curso Bitcoin 101 e o meu ebook Bitcoin Simplificado entre em contato com o nosso suporte no WhatsApp e faça parte da nossa fraternidade. Então, pessoal, eu fico por aqui. Me vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima.